Tchau, 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 tchau Levanta sua voz, diga Ouve-se o júbilo de todos os povos Os reis se prostraram ao Senhor, diz Ouve-se o brado de vitória O dia do Senhor chegou Ouve-se em todos os povos Que um novo rei surgiu Impérios reconhecem sua destra Vamos mais uma vez Todos os povos, os reis, a Senhor Ouve-se o brado de vitória O dia do Senhor chegou Ouve-se em todos os povos Que um novo rei surgiu Impérios reconhecem sua Levanta sua mão mais alta e vamos juntos Leão de Júbila Vem, vem! Leão de Júbila Leão de Júbila Júbila prevaleceu Prevaleceu Vem, vem! Leão de Júbila 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 Prevaleceu Vamos! E os povos virão e verão Assim iam aprender sua lei Pois a sua justiça Diga! Governará E os povos virão e verão Assim iam aprender sua lei Pois a sua justiça Governará Lá em cima Leão de Júbila Leão de Júbila Leão de Júbila Diga! Ressuscitou Ressuscitou Diga! E Ele vive Para sempre Ressuscitou Ressuscitou E Ele vive Para Vem na mão na mão Tchau, tchau E vamos celebrar E vamos Dizer Vamos celebrar Ressuscitou Meu Senhor Mais uma vez E vamos celebrar E vamos celebrar E vamos celebrar Ressuscitou Ó, verdade Com toda a sua força Diga, vamos E vamos Você pode fazer melhor, vai! Vem! Vamos celebrar Ressuscitou Meu Senhor Mais uma vez E vamos celebrar E vamos celebrar E vamos celebrar Ressuscitou Meu Senhor Ressuscitou Salve a Jesus!